eu moro aqui do lado eu fico sabendo um monte de coisa que tem ali dentro o povo ver coisa é de verdade gente para que nós imagina se todo mundo resolve desistir como é que eu tenho que ficar a gente já chegou aqui agora é ideia e eu já tinha não sei me fazer a coragem no hospital abandolado de noite vai na frente vai na frente deixa as meninas no meio a gente não sei o velho mano esse lugar é muito é muito sinistro eu não esperava isso mais um bilhete valeu rápido chate vocês viram isso ou só eu vi vocês viram isso ou só eu vi pera aí não sei se vocês viram também agora tá maluco é uma pessoa tá com eles isso aqui grita vinho mesmo essa mulher é o papo eu não quero pegar essa pessoa é o que tava no bilhete o que tá no bilhete ele não 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 tem é um palhaço eu dei a chance de vocês desistirem agora soltam os consultores vamos ver quem vai sofrer vamos logo gente vamos logo vai 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 que eu tô lá atrás vai logo vai 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 Procura mais um bilhete Procura mais um bilhete Adur 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 Adur, não vem pra gente Adur Adur Se você estiver brincando com isso, é perto de minha amizade Mano, o pior é que ele estava do meu lado Ele estava comigo, eu não via Eu saio correndo Adur Eu estou com medo de lá pra trás Eu estou com medo de voltar Adur Meu Deus Até no hospital abandonado vai engraçadinho Desenhar a porra de uma Piroca João, para de gracinha, Adur E agora, gente, o que a gente faz? Meu Deus Adur 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 Alguém está ficando com a luta Você já assistiu o Filho de Terror? Não Já assistiu? Já Sempre quando você para da merda, ninguém vai separar Cara, eu só queria achar o Adur Tá, ok, desculpa A gente estava vindo de lá quando Adur sumiu Vamos voltar Porque para frente ele não foi porque a gente estava aqui O meu menino estava para trás, a gente vai ter que voltar Calma, menina A gente já morreu A gente já morreu Tudo isso Eu não tenho que parar Fica vocês para trás Eu quero vocês vindo lá para aí Fica calma, menina Adur Para de falar Fica lá Se tiver mais alguém, você pode mentir Não, pessoal A gente tem um bicho que mora aí, tipo mentir Adur Vocês estão escutando? Eu estou escutando alguém Shhh, 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 shhh Shhh, shhh 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 Ah, que porra de susto merda, cara Ah, que ridículo Um, Adur É o Brasil, no jogo da galera Vem jogar Brasilo, que é o jogo da galera O cara teve um delay de 5 segundos pra tomar um susto Ele pegou, ele embolou eu com isso daqui Pra onde que ele foi, Adil? Ele pegou tudo, ele pegou tudo Ele pegou tudo, eu nem vi Pra onde que ele foi, fiquei com o chão Tô achando melhor a gente ir embora, Bré Amor, ele tá aqui, amor A gente nunca teve tão perto de pegar ele Era uma pessoa ou era duas Uma pessoa Vamos, vamos pegar ele, ele tá por aqui André, se ele pega alguém machuca, André Que foi? Que foi, Vini? Puto Caraca, valeu pelo... Vini, o que que você viu aqui, Vini? Obrigado, irmão, mas não sei quem é É, presumiu essa cola que tá mais gelada Eu quero ir lá, velho, eu quero ir embora Desculpa, André Eu acho melhor a gente ir embora, vai que ele machuca alguém aqui Amor, não, a gente não vai embora A gente já tá aqui E a gente sabe que ele tá aqui Nós vamos pegar esse carro O dedo já vai ficar grudado muito sem isso Isso é Adul, fica com a gente Eu tô em chão Ninguém se separa Vocês tão ficando muito atrás Vini, vamo comigo, Vini Você tá com arma Calma, espera O que que você viu, Vini? Vini, o que que você viu? Vini, o que que você viu? Ai, gente, eu tô ficando com medo, André Tô falando sério Tô falando por, André Sério, por favor Eu não quero mais um pouquinho Ai, como você tá gelada Tá muito gelada, velho Tô falando sério, André Vini Mano, dona, vamo comigo então Não, a gente não fica sozinha aqui As meninas, tá louco? Não, todo mundo junto Gente, a gente veio aqui até aqui PEM 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 PEM, caralho Para de colocar isso, cara Tô concentrado nessa porra da susto Porra de PEM Que porra, gente, André Mas olha todo mundo junto Olha o tamanho desse lugar, gente Ô, o Vini, tá estranho Vini Será que o Vini é um palhaço? Vini 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 Gente, olha a cara Vini Pescutou? 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 Vem! Vem daqui Vem daqui Vem daqui Vem daqui, mano Vem daqui Não tem uma cabeça Vem isso Vem isso É o elevador? Tá vendo ou não? Não Vem isso Ó, André tem uma sombra de uma cabeça É o elevador isso aí? Vem lá 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 Deixa eu falar Eu acho que a gente já está expondo muitas pessoas ao perigo Vamos embora daqui Tá? A gente vai embora agora Chega gente, vamos embora Tá? Vamos sair, eu vi que tem... Vocês falaram que deve ter uma saída por ali por frente Uma aqui Vem lá Vamos sair por onde a gente chegou Não, não Vamos sair por aqui que está mais perto Tá? Vamos embora Chega Vai, vem comigo, Gabi Vem comigo Já veio, já veio Gente, vamos embora, sério Vamos embora, mano Minhas, tome cuidado Fica mais perto Fica mais gentil Fica mais... Amor Que foi, amor? Corre, gente Cadê o Vini? 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 Vini! Vini! Vambora gente, vambora! Vini! Vini! Vambora, vambora, vambora! Vini! 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 Vini, você não está com medo? Cê não viu o que a gente viu? Vambora, Vini! Bora, bora! Corre Vini! Bora, bora! Bora, bora! Eu tô no carro, tá no carro! E agora, sobre esse vídeo, vai cacar a cacar pessoas pra caramba! Vini, vai! Se todo mundo atacar, eu acho que na loja foi palhaço e se foi descrever. Estou sendo um braço! Eu só vou embora daqui. Eu só quero sair daqui. Vocês botarem o Vini no carro de vocês desse jeito? Ai, eu só quero sair daqui. Quer ver ou não? Ai, você derrubou o Vini. Caraca, viado. Esse vídeo foi muito pica, mano. Será que o Vini é o palhaço? Vidi jojota-se, vidi jojota-se, porra. Bora. Bora.